Olá pra você! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Igreja em Saída, programa que leva até sua casa as principais notícias da Igreja no Brasil e no mundo. Sempre uma alegria, viu? Ter a sua companhia, a sua audiência, desejando a todos uma ótima e abençoada semana. E olha, a gente começa trazendo notícias do Santuário Nacional de Aparecida, que celebrou neste domingo a Festa do Santíssimo Redentor, realizada sempre no terceiro domingo do mês de julho. A missa foi celebrada pelo Superior Provincial Redentorista da Província Nossa Senhora Aparecida, Padre Marlos Aurélio da Silva, e celebra uma devoção iniciada por volta do ano de 1575. Uma oportunidade importante para todos nós de renovar, expressar a fé, agradecer e, principalmente, imitar aquele que se auto-revelou como o pão da vida e luz do mundo. Espero que você tenha vivido também esse momento aí na sua comunidade. E olha só, agora, trazendo os destaques da CNBB, a Pastoral da Pessoa Idosa Nacional, tem a alegria de convidar a todos a celebrarem a 4ª Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas, que acontece no próximo domingo, dia 28 de julho. A data é uma oportunidade para reflexão sobre a importância das pessoas idosas, reconhecendo sua contribuição para a sociedade e também para a Igreja. Em sua mensagem para este dia, o Papa Francisco recorda que Deus nunca abandona seus filhos, nem sequer quando a idade vai avançando e as forças declinam. No Brasil, embora as comunidades sejam incentivadas a celebrarem a data em suas paróquias, a Pastoral também terá uma programação especial para a 4ª Jornada a nível nacional. No dia 28 de julho, então, às 8 horas da manhã, será realizada uma missa no Santuário Nacional de Aparecida, presidida por Dom José Antônio Peruso. A programação completa e as dicas de como trabalhar essa jornada aí na sua comunidade, você encontra no site da CNBB. E a gente segue com destaques da Capital Mariana da Fé. O Santuário Nacional de Aparecida recebeu, no sábado, a Romaria Padre Vitor Coelho de Almeida. Fieis de vários lugares do Brasil puderam celebrar a memória do apóstolo de Aparecida. Quem passou pelo Santuário Nacional no sábado, pôde dedicar um pouco da sua espiritualidade a recordar as memórias do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida, missionário redentorista que fez história nas santas missões, no rádio e no Santuário Nacional. Padre Vitor foi um exímio catequista do povo e nunca é esquecido. É na Romaria Padre Vitor Coelho de Almeida que o devoto de Aparecida vem celebrar o venerável Padre Vitor. Este ano, a Romaria completa 13 edições. O Sebastião aproveitou para vir agradecer um pedido atendido pela saúde do neto. A minha mãe, o Deus de criança, assistia ele no rádio, né? E daí eu tive um problema de saúde com um neto meu e deu um tumor na cabeça dele. E daí eu peguei muito a ele e graças a Deus hoje nós trouxemos ele aqui na igreja para receber uma graça, bem dizer que ele estava desenganado do médico. Foi uma bênção. Nossa Senhora Aparecida ia em terceiro junto com ele todo dia. A gente pediu, aclamou mesmo. Graças a Deus ele está bom. Ele perdeu um pouco da visão que ele perdeu, mas deu um tumor na cabeça dele, né? Daí os médicos demoraram a atender. Daí ele estava entrando em óbito que estava. Quando chegou em Curitiba, no hospital lá, né? Se demorasse mais uma hora, ele não estava com nós. Graças a Deus ele perdeu um pouco da visão, mas está bom, está bem. O encerramento da Romaria contou com a participação dos missionários redentoristas e a celebração da Santa Missa das 18 horas do sábado, presidida por Dom Dacine Scioli. É sempre uma grande alegria fazer a memória deste grande missionário redentorista, que para nós é uma inspiração. Nós que estamos comprometidos com a obra da evangelização. Padre Vitor foi um homem de Deus. É muito importante que todo evangelizador seja íntimo de Deus. E ele o foi. Padre Vitor é um homem de igreja. Ora, nós não anunciamos a nós mesmos. E estamos unidos à comunidade, ao povo de Deus, fundado por Jesus Cristo. Então é como igreja que nós evangelizamos. E ele muito nos ensinou nesse sentido. E depois o Padre Vitor tinha a peito que a fé sem obras é uma fé sem sentido. É uma fé morta. Ora, então ele evangelizava pelo testemunho de vida e fazendo a promoção humana. Ora, a evangelização tem sentido quando nós resgatamos o homem e a mulher por inteiros. Salvar a alma, salvar as circunstâncias da pessoa, resgatar a pessoa que é filho e filha de Deus. Então ele era um discípulo missionário completo. Foram três dias de preparação, um trido conduzido pelo Padre José Ulisses da Silva, missionário redentorista, que foi provincial do Padre Vitor três vezes. Então falou com toda propriedade, com toda experiência, partilhou conosco a vida deste grande missionário. E refletiu em cada dia a questão da santidade vivida a partir da santidade de Deus, a santidade na igreja e a santidade pela prática da amizade social. Com o Padre Vitor vamos viver a comunhão, rezando sempre e também buscando a santidade. Acredito que o balanço é muito positivo deste ano. As pessoas vieram, participaram, visitaram o túmulo do venerável Vitor Coelho de Almeida, o nosso grande missionário apóstolo da Aparecida. Conseguimos engajar mais pessoas nas nossas redes sociais, de modo especial nosso Instagram. E também agradecer pela página do A12, que está de cara nova e traz aí de fato, de modo muito mais dinâmico, a vida deste grande missionário. Então o balanço é muito positivo e nós somos muito gratos a todos aqueles que nos acompanharam. Bem, agora eu faço mais um convite para você que nos acompanha, viu? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio da Comissão Episcopal para o Acordo Brasil-Santa Sé, realiza de 17 a 19 de setembro, em Brasília, um simpósio sobre a laicidade do Estado e a liberdade religiosa. Um dos conferencistas é o cardeal Lorenzo Baldisseri, membro das Congregações das Causas dos Santos para os Bispos e também para a Evangelização dos Povos. Ele também é conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina. O simpósio celebra os 15 anos do Acordo Brasil-Santa Sé, documento que dá amparo aos direitos essenciais ao desenvolvimento da missão da Igreja Católica aqui no Brasil. Esse instrumento jurídico é um dos mais importantes marcos nas relações entre a Igreja e o Estado no Brasil e é fruto de mais de uma década de diálogos e negociações entre autoridades da Igreja e também o governo brasileiro. Mais informações sobre esse encontro e também sobre as inscrições você encontra no site da CNBB. A gente reforça esse convite que já trouxemos no programa, então, para todos aqueles que têm interesse e, sobretudo, aqueles que trabalham na área jurídica. E, olha, agora a gente traz notícias do Papa Francisco. Durante a oração Mariana do Ângelus deste domingo, o Santo Padre fez um aleta para a nossa sociedade, frequentemente prisioneira da pressa e também do ativismo. Somente se o nosso coração não estiver consumido pela ansiedade de fazer, receberemos, no silêncio da adoração, a graça de Deus. Reflexão do Papa Francisco sempre necessária e pertinente. E falando desse, que é um dilema de toda a sociedade, né? A gente, muitas vezes, cheios de boa vontade, né? A gente tem pressa, quer fazer tudo, quer dar conta de tudo e se cobra muito, né? Então, reflexão necessária do Papa para esses dias atuais. Da gente lembrar um pouco, olha que oportunidade, né? Começo de semana, segunda-feira, a gente lembrar de respirar um pouco, botar a bola no chão e aí organizar a vida, não se cobrar tanto para lembrar de ter um tempo de paz, de oração, de silêncio, que isso também nos ajuda a crescer na fé, tá certo? Bem, é assim a gente encerra o programa de hoje. Agradeço a todos pela companhia. Lembrando que a gente tem encontro marcado amanhã, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Eu espero por vocês, tá bom? Até lá, tchau, tchau.